Me fala ai pessoal tudo beleza? Aqui me fala novamente É seu amigo Gastro Games Estamos aqui de volta Com mais uma continuação Do game De Far Cry 5 ai pra vocês Damos sequência aqui com as nossas Aventuras Temos companhia Bora fazer todas essas Missões aqui Essas missões restantes né Que faltam Sabemos que tem muita coisa ainda pra fazer Tem uma missão aqui Acho que a missão principal Agora é só uma Duas Veio o comboio da montanha A montanha está aqui O comboio Conseguiu o comboio aqui então Estão para os próximos Então a gente tem que começar a ver esse local ai De acordo com os acampamentos Tem um aqui já Me fala Tão para os mais A gente tem um aqui Que atrasse Olha aí Deve estar chegando perto, faça menos barulho possível, não queremos que machuque o Pricks Só um aviso, eu não tenho câmeras no prédio Não esquece, depois de entrar, troque a fita e deixe a desprogramação fazer o trabalho dela Vai esperar meu filho, não era essa missão que eu fiz, não era essa missão que eu fiz, estava fazendo a missão do comboio Precisamos acabar logo com isso e sair daqui E aí, vamos fazer isso aqui logo então, vai O comboio está pra cá Fazer o que? A gente estava quase terminando ali O comboio Se depois de entrar, troque a fita e deixe a desprogramação fazer o trabalho dela Já era Te matei, bem matado Obrigado Fita, beijo, beijo, beijo Oh Tô muito ferido Preciso de ajuda Toma, já foi condenada Você se enganou Sobre tudo Vermelho, atira dois Isso, e não Preciso de ajuda Para Cuidado, morteiro Você tá vindo coisa Vamos aqui dentro Já não Cuidado Não dá pra fazer nada Só tem, tira os tanteiros Vou mudar de posição aqui Você não me parece muito homem Essa merecia a medalha Procure por Briggers Você é fria Feito uma geleira no inferno Digo, o que é isso? É É Coisas aqui por baixo Onde foi o rapazinho Comitou nos papazes da minha amiga Anos atrás, né? E agora Eu vi minha vida passar Na minha frente Foi tipo um clipe de rap Cheio de coisa brilhando Um monte de bunda Revolando pra mim Minha vida foi violenta Mas a história sabe O valor Que tá difícil De selecionar um animal Ok 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 Já aqui Na próxima luta Seja Já aqui Na próxima luta Seja Menos Vamos lá Vou apertar essa missão Vai Enquanto uma nação Que jamais Fressolada Com o mundo Desespero Com o mundo Da loucura Nós Selecionaremos o rebanho Faremos o que é de ser Ok Ok E aí O que tá esse cara Estamos no hotel Só aqui procurando por eles Só que Você é o rapaz Que amizou Os sapatos Da minha amiga Dos atais Né Bom Fê Mas Minha defesa Eu tinha comido Muita torta E ela era muito bonita Achou que comer Todas essas torta Tem que funcionar É Claro Ela é humana Por que Caraca Eu não devo estar no hotel Não Nós esquecemos O que significa ser Forte E agora Nossos heróis São ímpios Fracos Frágeis Doentes Aqui não tá Aqui não tá Vem aqui Vem aqui Vem aqui De selecionar o rebanho Para que ele permaneça Afonso Vai falar que tá bugado Essa forma Muitas vezes A vida da maioria Que são mais Do que a da Minologia Foi assim que Sobrevivemos E não esquecemos disso Que agora é hora de Parar a conta O colapso é evidente Que agora a vida da Minologia Ainda mais Que ela é mais Caralho Caralho Entrei tudo aqui No quarto aqui Não tem ninguém Antes Se nós deixamos os fracos De darem os fortes Então jogamos A uns Vê-nos Anílva Aqui Se encontrar ele É só deixar a fita trabalhar Ah merda Tô vendo veículos Indo pra aí O Jacob Deve ter esperado A gente atacar de novo Aí Vejo morteiros E metralhadoras Do lado de fora Use a criatividade Eles tem vários Brinquedinhos aí Vou pegar um ângulo melhor Pera aí Vai Vindo da estrada Tá bem Eles estão vindo do lago Do lado Agora Tem helicópteros Marcos Se aproximando Mães Vindo do lago E aí? Na frente? Na frente é só segurar e levar isso aqui. Franco tiradores, proteja-se! Vou avançar, tentar uma visão melhor. Certo! Pode deixar! Contato! Tem mais deles! Vou matar! Mata! Você consegue! Lugar ruim, vou para outro! Sem bala! E cobertura aqui! Tem menos bala! Tem menos bala! Abertura! Tem menos lesões! Não. Bens. charismatic wayPP tem menos dança! Quem foi? Abertura! Tem menosünas! Tem menos borra? Ele ficou certo? É que cairia. Witnesses! E abertura! Tem menos uns ai meus Deus. Caralho! Fez 3 flechadas e nada! 4! 2 flechas para matar ele! Missão feita! Missão feita então! Nossa, eu queria ver a cara feia dele quando souber que perdeu a câmara de tortura particular! Você mostrou que todo mundo estava errado a gente! Todo mundo minuceu! Eu já sabia que você... Fui atropelado Como sempre alguém atropela o bendito Era tudo isso! Te vejo na toca, soldado! Tenha cuidado! Eu estou quase no ponto! Pronto! Eu estou quase pronto! Estou secado, eu preciso contratar! E aí, amigo! Vou ir do ponto B! Selecionar... Ponto A! Mas provavelmente não nessa ordem! Agora a gente tem algumas coisas aqui! Desde o comboio aqui, né? A ordem do médico! Duas pedras de antílope intactos! Não vou pegar! Esse aqui não! Estava precisando aqui! Nem esse aqui também! O que eu vou fazer agora! Subir para cá de novo! Estamos com 7.500! Vamos tentar destruir o comboio! O outro! Ele vai beirar uns... 8.000! 9.000! A gente vai ficar perto da final já! Negociar! Negociar! Destrua os helicópteros do Jake! Vamos lá! Espero que você dirija melhor do que a ti! Foi uma! Temos companhia! Temos companhia não! Temos que destruir aquela companhia ali! O cara do mal ali! Pará! Tem um aplicador alá! Ele está lá embaixo agora! Na frente já era! Tchau, tchau. Vamos, agora que é um pouco mais complicado de derrubar. Agora foi. Vamos, falta fogo. Morou pra cair isso, hein? Logo logo. Que lindo. 7.500 ainda. Vou ficar bem mais agora aqui. Arma destravada. Bloqueio de estrada da seita. Tem bloqueio de estrada da seita? Não sabia. Não sei lá. Be aqui, dormindo. O que é isso? Só que eu tenho que vir com aquele aviãozão Caiu uma runça Bombas e pum Já era o cara Bom, aqui é um local Que a gente já meio que impou O chalé Vamos para aquele lado Depois a gente vê mais o que tem por aqui Está com 7.725 O que é isso? Ah, eu acho que é meio de Tirar os antismísseis Sei lá se é antismísseis O que é? Basta, mano E aí Vamos lá. Vamos lá. Vai, você conserca sozinho. O meu helicóptero se conserca sozinho. O meu helicóptero se conserca sozinho. Antes tinha dado certo, agora não está dando certo. O meu helicóptero se conserca sozinho. Bosta, né? Vamos fazer com que a gente desça. Estou sem carinhas para lutar. Estou com eles aqui, na verdade. Se destruíram no avião, vocês estão destruídos. Vai sim. Está quente aqui! Vou pegar um Nungun melhor. Sem piedade. Inimigo abatido. Beleza, deu certo. Só um segundo. Ok. O terceiro bloqueador está em um caminhão. Ao sul. Está em uma estrada ao seu sul. Se correr, talvez tenha tempo de fazer uma emboscada. O meu helicóptero está destruído. Agora chega! Eu vou pegar o pecador! Você é meu agora, pecador! Desclua o caminhão bloqueador. Desclua o caminhão bloqueador. Ganham todos. Não posso ficar parado, amigos! Quem explodiu o quê? Vou descobrir o que vai acontecer. Marca! Todo mundo sai de merda! Você vai pagar! É o que tem! Põe o caminhão. E dá a comertura! Se prepara, ele está vindo. Estruiu já. Tudo limpo. O It vai ficar feliz. Não posso dizer o mesmo do povo que não tem o mesmo gosto musical dele. Talvez a gente consiga trabalhar a nossa confiança. Tenho mais trabalho pra você na toca do lobo se você estiver afim. Ok, depois a gente se vê lá. Fala de comunicação. Parece que você deu um jeito nos emissores sônicos. Eles usam essas coisas pra atrair os lobos e prendê-los. Veja o que pode fazer com o restante deles. Ok. Chamado da natureza. Emissores são tudo isso. É um, dois, três, quatro emissores. Vamos fazer o que? Vamos lá. Vamos pra parte que é desse daqui do helicóptero. O helicóptero a gente destrói os quatro emissores principais. Vamos dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Aqui sim tá chegando perto já da derrota dele. Bem perto mesmo. Olha, ali! Tem um missão. Tem um missão. Tem um missão. Vai ser na cima. O terceiro aqui. Eu já tinha destruído um antes, né? Então tinha sobrado quatro. Pronto. Já era. Agora vamos pra lá. Boa. Dois já foram. Faltam dois. Continue a gente. Faltam dois. O resto tá avançando. Ele tá em 3600. Tão dois. Um, dois. Um. Um. Um, dois. Um! Um, dois. Um! Um! Aqui eu só vou descer, pessoal, porque aqui também tinha uma base. Vou só... Isso aí, ó. Vamos marcar. Tem outra lá por cima da montanha. Tchau, tchau. Deixa eu ver ali em cima. Se for mais uma base, pessoal, eu vou deixar marcado pelo menos mais essa. Eu já sei onde que eu vou atacar depois. Eu acho que depois de sair nas bases... Eu já chego no final do cara, já. Eu já vi dois postos. Vimos dois postos. E aí, a gente já fez. Ó, com isso, a gente já conseguiu dois. Tem um na montanha. Tem outro aqui. Bonitinho. Provavelmente, quando a gente vai vir no Rio Essen, vai ter outro. A gente já vai deixar marcado também. Lago Silver, eu não vejo que tem algum não. Mas esse local eu já vi três. E era o que eu tinha pensado mesmo. Aqui é uma base também. Força avançada. Sabia que era. Tchau, tchau. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Opa Um outro Esse é bom Não tem passivos e fracos Vou ir do ponto B pro ponto A Mas provavelmente não nessa ordem Estou chegando na sua posição Boa pessoal Deixa eu chegar Mas um branco atirador aqui Pra vocês aprenderem Eu choco o Hulk mexeu comigo Pode ser um problema Vamos atacar pelos lados Meu, ataque impuro Deixa eu não saber viver E mais? Muitos ainda Muitos ainda Cadê o último? A mais um Cadê o último? A mais um Não, falta mais um não Falta mais Cara Mais esse aqui Mais esse aqui Não, falta mais um Mas sempre que eu quiser Posso ter você de volta aqui comigo Pode se divertir com seus joguinhos Vinculano Te aviso quando estiver na hora De voltar pra casa Bom trabalho Deixei o telefone Deixei o telefone Deixei o telefone Deixei o telefone Que os francotiradores da seita treinavam Agora os vaiteiros podem pegar o equipamento e usar o estante Você está virando o jogo Cuidado com a gente Cuidado do ponto B Pro ponto A Mas provavelmente não nessa hora Ali, estou vendo um Estou vendo Estou vendo Que cara Filha da mãe O pecador está ali embaixo Puta Filha da puta Que destruiu meu Helicóptero O cara Desgramado Vai morrer também Aí Já era, filho da mãe acabou com o meu helicóptero. Bem disso que eu precisava dele, mano do céu, eu precisava muito dele. Vamos lá, né, fazer o que? Chega no final. Eu queria saber de onde a Seita tirou esse equipamento militar todo. Ela tá armada até os dentes. Deixa ela ficar armada até os dentes. Não tem o que fazer, não. Vai, combatente. Se você pegar meu avião de novo, você tá fodido. Meu helicóptero, na verdade. Beleza, cara. Tô dentro e bem preso no banco. Vamos nessas. A gente vai... Vamos pra base aqui, ó. Acho que essa mais é de baixo, aí ou só, aquela ali, a gente já completa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou ligar. Eu vou ligar, porque agora é bomba pra tudo que tem que ligar. Eu vou ligar. O que é isso? 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 O que é isso?